Com a participação de alunos e docentes dos cursos de agronomia e zootecnia, além de diversos profissionais vinculados a essas duas áreas, o Unifeb realizou a sua segunda edição da chamada Semana dos Cursos de Agronomia e Zootecnia, que contou também com programação totalmente escolhida pelos seus alunos. Desta forma, foram realizadas visitas técnicas guiadas, palestras sobre o uso de insetos para alimentação humana e também animal, o que tende a ser um novo fator de consumo no Brasil, novas regras para a produção do leite cru e também a feira do mel, sendo todo o conteúdo desta programação comentado pela coordenadora de cursos, Marcela Pisa. Nós estamos aí com uma semana desenvolvida pelos alunos dos cursos de agronomia e zootecnia aqui do Unifeb. Eles pensaram em diversos assuntos, temas atuais, que os próprios alunos têm interesse em ouvir mais um pouquinho. Então nós tivemos aí desde palestra falando sobre qualidade de carne, uma carne gourmet, leite, tivemos abordagens sobre utilização de herbicidas, controle de plantas daninhas, tivemos diversos temas aí das áreas de agrárias, tanto de agronomia quanto de zootecnia, e hoje especificamente nós participamos aqui da Feira do Mel. Mais especificamente sobre a Feira do Mel, vale a pena destacar a participação da nutricionista Letícia Toledo, que falou sobre as propriedades e também os benefícios do mel, além de alertar sobre o seu consumo por parte dos diabéticos e crianças abaixo de dois anos. Então a gente abordou aqui hoje os benefícios do mel, do própolis, da geleia real, os impactos que eles têm na saúde, contraindicações, o porquê que é importante o consumo diário, quem que pode consumir, quem que não pode, e quais os benefícios que ele tem, como a ação antibacteriana, imunomodeladora, rejuvenescimento, ajuda na longevidade, previne o envelhecimento precoce, então tem inúmeros benefícios que às vezes as pessoas não conhecem, principalmente a geleia real que está entrando agora no mercado. Docente do curso de zootecnia, Mário Menezes, mostrou como funciona o trabalho com os favos artificiais em que as abelhas produzem o mel, sendo ainda mostrado como o mel fica armazenado e o quanto pode ser produzido nesses favos. Essa aqui a gente chama de cera alveolada, que na verdade é uma cera natural, que ela é derretida, feita em lâminas, depois moldada artificialmente, e a gente coloca no quadro assim, antes de pôr na colmeia, para a abelha fazer o mel, desculpa, fazer o favo reto e organizado. Então na hora de extrair, fica muito mais fácil. E esses arames que são colocados no meio, é para não quebrar na hora da centrifugação. E após esse trabalho da abelha, como fica? Depois disso daqui, quando ela enche o favo, vai ficar desse jeito aqui. Isso é um favo de mel? Isso, olha que coisa espetacular. Nessa fase aqui, o mel está totalmente maduro. A gente chama de maduro porque ele já está com a quantidade de água suficiente, assim, foi extraído a água suficientemente para que ele não estrague. Então ele fica, um mel desse, pode durar até milhares de anos, por incrível que pareça. Até escavações arqueológicas já foram achadas com mel cristalizado, mas ainda com propriedades intactas. E quanto de mel tem aí? Aqui tem em torno de 2,5 a 3 quilos de mel, depois de extraído. Então fica só o favo mesmo, sequinho, depois da extração na centrífuga. E com isso, quando a gente devolve para a colmeia, a abelha ganha tempo e já não vai fazer o favo de novo, que já está pronto. Ela só vai colocar o mel, vai ganhar tempo e o produtor vai ganhar mais com isso também.